Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre uma tendência global, a semana de 4 dias de trabalho. Vamos ver suas origens e seus principais resultados. A semana de 4 dias de trabalho está ganhando força porque buscar aumentar a produtividade e melhorar o bem-estar dos trabalhadores tem sido uma constante nas empresas que querem se tornar competitivas, lucrativas e vencedoras. Nesse contexto, Harry Ford foi, sem dúvida, pioneiro. Harry Ford fundou a Ford Motor Company em 1903 e, em 1914, adotou o padrão de 8 horas horas de trabalho por dia, costumava-se trabalhar 9 horas, e dobrou o salário mínimo dos trabalhadores para 5 dólares por dia, o que foi uma medida revolucionária na época. Em 1926, Ford introduziu a semana de trabalho de 5 dias, reduzindo a jornada semanal para 40 horas, 8 horas por dia de segunda a sexta-feira. Harry Ford foi pioneiro em melhorar as condições de trabalho e essas mudanças tiveram um impacto positivo e duradouro nas práticas de trabalho industrial nos Estados Unidos, coisa que influenciou práticas laborais globalmente. Depois, entre as décadas de 1930 e 1970, esse movimento iniciado por Ford ganhou peso, por conta de três pontos principais. A Grande Depressão. Por conta da Grande Depressão dos anos 1930, houve discussões sobre a redução da jornada de trabalho como uma maneira de criar mais empregos. A Grande Depressão foi uma crise econômica decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e que afetou a economia mundial. Lei do Trabalho nos Estados Unidos. Em 1938, a Lei de Normas Justas de Trabalho, Fair Labor Standards Act, foi promulgada nos Estados Unidos, estabelecendo a semana de trabalho de 40 horas e o pagamento de horas extras para jornadas mais longas. Movimentos Sindicais. Ao longo do século XX, os sindicatos foram grandes defensores da redução da jornada de trabalho para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores. Do final do século XX ao início do século XXI, a tendência da semana de quatro dias ganhou ainda mais força por conta da automação e tecnologia, pois começou a surgir a ideia de que a produtividade poderia ser mantida ou aumentada mesmo com menos horas de trabalho. E a partir disso, vários países começaram a testar a semana de quatro dias de trabalho, como a Islândia, que entre 2015 e 2019 realizou vários experimentos. Esses experimentos foram conduzidos pelo governo e pelo conselho da cidade de Reykjavik, e envolveram cerca de 2.500 trabalhadores, mais de 1% da população ativa do país, que passaram de uma semana de trabalho de 40 horas para 35, 36 horas, sem redução de salário. Os resultados mostraram que a produtividade permaneceu a mesma ou aumentou na maioria dos locais de trabalho, enquanto o bem-estar dos trabalhadores melhorou significativamente. Em 2018, a empresa da Nova Zelândia, Perpetual Guardian, que gerencia fundos fiduciários e testamentos, fundos fiduciários são acordos legais que têm a finalidade de gerenciar bens de uma empresa ou de uma pessoa, reduziu a semana de trabalho de seus funcionários de 40 para 32 horas sem cortar salários. O experimento foi considerado um sucesso, com relatórios indicando aumentos na produtividade, maior satisfação no trabalho e melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Aqui uma curiosidade importante. Andrew Barnes e Charlotte Lockhart, que faziam parte da alta direção da Perpetual Guardian, fundaram, após esse bem-sucedido experimento, a 4-Day Week Global, uma organização voltada para promover a semana de 4 dias de trabalho ao redor do mundo. Já em 2019, a Microsoft do Japão realizou um experimento, como parte da iniciativa Work Life Choice Challenge, em tradução livre, algo como o desafio da escolha de vida no trabalho. A Microsoft do Japão implementou uma semana de trabalho de 4 dias durante o mês de agosto, e os resultados apontaram um aumento de 40% na produtividade, além de melhorias no bem-estar dos funcionários e uma redução significativa nos custos operacionais, como eletricidade e papel. E a partir de 2020, vários outros experimentos começaram a ser realizados, inclusive no Brasil, com o apoio e suporte consultivo da 4-Day Week Global. Quero trazer, numa próxima videoaula, uma compilação desses últimos resultados. Além de todos os benefícios que já vimos, em termos de produtividade e bem-estar, há benefícios ambientais e econômicos. Menos dias de trabalho significam menos deslocamentos, reduzindo assim a pegada de carbono das empresas e dos funcionários. Economias nos custos operacionais, como eletricidade e recursos de escritório, também têm sido observadas. No entanto, implementar uma semana de trabalho de 4 dias não é uma solução universal, pois em algumas situações poderá ser muito desafiadora ou não eficaz, como em serviços de saúde, serviços de atendimento ao cliente, construção civil, etc. Por isso, é crucial que cada organização considere suas necessidades específicas, tenha um diálogo claro com seus funcionários e esteja disposta a ajustar a abordagem conforme necessário. De todo modo, como vimos nesse apanhado histórico, as maiores transformações ocorrem quando estamos dispostos a reimaginar a situação atual e a implementar novas ideias. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e faça parte do nosso universo. E aí 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 E aí